Tudo que eles conquistaram na vida, alguns nasceram para compor músicos, outros para dividir o ar. Foi muito suado. Eu nasci para roubar. Agora. Mundo dos ladrões, você pode ser. Eles vão ter que suar dobrado. Vendro blindado. Levaria meia hora para quebrar uma só caixa. Mas receio que quem tentasse não teria nem meio seguro. Miserável. Antônio Bandeiras e Morgan Freeman roubam a cena em... Jogo entre ladrões. Dia 16, segunda, 8 da noite, no Telecine Pipoca.